O que é isso? O que é isso? Onde eu entro no teu barco? Onde eu entro no teu barco? Veste a clicar Tá lá o roblo Ok, o mate ta indo, vou colocar pra baixo da trivestre, e uma pra baixo, vem pra mãe, vem pra mãe Yep Usei o 2, ela ta indo O lane Vamos buscar um outro, vou pôr o bait de um lado para o outro, como não está Easy No Berserk, mas o que é que o Berserk já estava aqui a falar? Ele pensava que era normal Caralho neste novo, vai para o cara Não, os ganhos deste tiram aqui Devote Deportes, tem mais um desportes, avisa Deportes neste mage Test times Estão pegando-se em cima No Ila Ele me roubou, vai matar Ah, foda Está mórbido As duas a minhas Ok, se não para isso Já, já morreu Agora está no Shadow Vai ao Shadow Vai ao Shadow Vai ao Shadow Agora onde estás a defender? Ah, queres falar sobre isso? Tenho... Tenho... o Rogue E o... Não sei se é o Rogue O que eu estava a dizer é que eu estava com a Turtle e não podia fazer nada quando eu estava a defender E até agora que eu só consegui respirar E até agora que eu só consegui respirar Não consegui falar Tranquilo Bobeira Anda caralho, vou dar certo combate Ah Jesus, só dá de cheirante e fez a fenda Foda-se Aqui, mate Foda-se Foda-se Simpática, tirou-se aqui onde nós pangos dá a gana Estar eu por isso em cima sozinho, cortadinho Levando as ventas Como é que eu não ponho do Barrier Alguém Não aguento O Role, rolo-me não tem É o Role no em cima Está a sair Vou lá a vir outra vez Vou lá a vir outra vez Passam os Colóns daí Está com um Cloak Ai por isso te abrir as escadas Vou lhe dar certo Temos que desimular a pé Olha o Mike Cachooo Como é que eu tava a ditar ai pouco o que eu tinha lá em North Titan já não consigo Agora ta um ninja ali que eu corro, vai morrer já, se vai deixar Vá lá pessoal, acho que conseguimos ganhar esta Que, ainda não vai perder esta nem agora? Acho, ainda não perdemos nenhum 1.330 2.330 Esta para formar a honor é excelente se tivés o meu primeiro Oh, deu um sapo Tá, deu um sapo Chama-se Egg Adoro como estas não se sentais a tua volta É, vamo fazer nuke Já te fizeram nuke, pego o prende Deixas 10 pavos Fogo, se calhar perdemos por causa disto Desculpem pessoal És uma merda Michael Trouxe a desonra sobre a minha família Exatamente, vou deixar de ser teu amigo Mas ganhei um under level Mais main level Mais main level